Música Justiça condena prefeitos de Nova Venecia por atos de improbidade administrativa. O juiz da vara cível do município decretou a perda da função e a suspensão dos direitos políticos por 5 anos de Wilson Luiz Venturin, o japonês. Ele ainda vai ter que pagar uma multa referente a 40 vezes a remuneração que recebe e não vai poder contratar com o poder público durante 3 anos. O magistrado acatou uma denúncia feita pelo Ministério Público que apontava irregularidades em uma doação de um terreno do prefeito para uma empresa particular. Música